Olá pessoal, tudo bem? O canal simulador de ônibus apresenta hoje a nova cidade de Caxias do Sul aqui no mapa EAA. Hoje vamos fazer um city tour aqui por Caxias do Sul, para vocês conhecerem como ficou a reformulação dessa cidade. E de carona, vamos pegar um trecho bem bacana de estrada, com muitas curvas e descidas, seguindo até Porto Alegre. Continue me acompanhando aqui no canal simulador de ônibus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou entrar aqui de gaias que senão ninguém me deixa passar aqui nesse cruzamento. Vejam só como ficou a nova rodoviária aqui de Caxias, pessoal. Tchau, tchau. Vou embarcar aqui a galera rapidinho. Daqui a pouco já vamos iniciar com o pé na estrada e muitas aventuras aí vindo pela frente, hein? Prontinho todos os passageiros já embarcados. Lembrando que o uso do cinto de segurança é obrigatório durante toda a viagem e é proibido fumar no interior desse veículo. As saídas de emergência estão localizadas nas laterais e ao teto e para utilizá-las basta romper os lacres indicados na cor vermelha e utilizar os martelos para quebrar os vidros. Mas eu espero que a gente não precisa utilizar desses recursos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando na cabine que eu estarei à disposição de todos vocês. Vamos embarcar nessa aventura? Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. Eu desejo a todos uma ótima viagem. Simulador de Ônibus. Vai ficar meio difícil aqui, hein? Bem estreitinho para passar. Vou deixar aqui meu ticket da plataforma. E agora sim poderemos iniciar a viagem. O carrinho aqui queria passar, mas não conseguiu. Tem que fazer uma manobra aqui para não passar em cima da calçada ali da rodoviária. Fazer a curva mais aberta aqui. Já deu confusão aqui na saída da rodoviária, hein? Aproveitar aqui o vácuo. Agora sim. Passamos o sufoco aqui logo para sair da rodoviária, hein? Uma ladeirona logo de brinde aqui. Aproveitar aqui. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. bastante trânsito aqui em Caxias o bicho está pegando aqui os carros já bateram ali a viagem já começou doida aqui mas enquanto isso vocês vão apreciando aí as atualizações aqui de Caxias do Sul aqui de Caxias do Sul a cidade foi muito bem reformulada em pessoal estou testando os freios aqui porque vai ter que utilizar bastante aqui nessa viagem e se você gostar desse vídeo aproveite para deixar seu like e também seu comentário e se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito aproveite essa viagem e faça sua inscrição aqui no canal simulado de ônibus e aproveite para ativar o sininho e receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no youtube prepare-se para sair à esquerda pede saída à esquerda pede saída à esquerda e aqui de novo tivemos que utilizar o método furo a fila em se não ia ficar até amanhã aqui e ninguém ia dar espaço para a gente passar e vamos aqui a bordo desse belíssimo Marco Polo New G7 o ônibus o ônibus desenvolvido pela equipe Norman Mods com ele também vem equipado com a mecânica Scania e para aprimorar ainda mais a sua simulação você pode estar utilizando a minha DLC para funcionamento do som do Rafa Saud além disso também incluindo o funcionamento do peso realista e adequação do volume de tanque de combustível e adequação do volume de tanque de combustível catarinense aí vem chutado em passando na contínua agora é hora de ter muita cautela aqui na estrada se eu não me engano essa aqui é a BR-116 que liga aqui Caxias do Sul até Porto Alegre aqui tem que descer bem na manha bem devagar mesmo utilizando os artifícios aí do freio motor e freio retarder agora eu vou deixar vocês curtirem a estrada e no decorrer do trecho iremos nos falando uma boa viagem para todos uma boa viagem para todos uma boa viagem para todos e ai tô intenc e assim e ai um então o o o e um e o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, descida de serra concluída com sucesso, todos os passageiros em segurança, e agora vamos para a via duplicada aqui, seguindo até Porto Alegre. Tchau. Tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Recalculando. Tchau. 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 Aqui estamos, são e salvos. Agradeço pela audiência de todos que me acompanharam até aqui e eu aguardo vocês os próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus, o canal que simula ônibus aqui no YouTube. Valeu, forte abraço e até a próxima. Agradeço pela audiência de todos que me acompanharam até aqui.